A gente já está de volta, agora para mostrar um pouquinho do panorama de como está a questão da violência contra a mulher aqui no estado. Nós temos o depoimento de uma vítima que passou por uma situação de violência dentro de casa com o companheiro e esse é só um dos muitos processos que tramitam pela justiça. Ele agredia verbalmente eu e minha mãe em momentos de nervosismo e até então ele chegar a me agredir fisicamente com um soco no rosto do lado esquerdo. A rotina de terror dessa vítima de violência doméstica que prefere não se identificar mudou após denúncia feita numa delegacia da mulher. Depois de um tempo ele me pediu perdão, eu perdoei ele e eu acredito sim que a lei Maria da Penha tenha sido efetiva e que ajudou bastante a convivência da gente. Na maioria dos casos registrados, as mulheres são vítimas de maridos ou ex-maridos que não aceitam o fim do relacionamento. Começa com os pequenos atritos, depois vão para os xingamentos, depois as ameaças, depois a agressão maior. A Paraíba conta com 10 delegacias da mulher. Nos últimos anos, o Estado ampliou a rede de proteção e assistência às vítimas de violência doméstica e familiar. Para assegurar o cumprimento da lei Maria da Penha, a justiça tem realizado mutirões para julgar os processos de violência contra as mulheres e promover a cultura de paz. Esse é o quarto mutirão que estamos fazendo no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, por conta de uma demanda crescente. Eu creio que deve ser a vara com o maior número de feitos que tramitam em João Pessoa hoje com mais de 10 mil processos. No caso dela, ela denunciou, mas não levou a queixa adiante e voltou para o marido. E até então, quando a gente sabe, a convivência continua bem. É um caso raro? Raro é que volte a conviver e não se repita a agressão. Via de regra, vamos supor assim, 70%, as mulheres voltam a conviver com seus companheiros. Elas querem, depois que o processo está em andamento, elas querem realmente, às vezes, desistir da ação, porque já estão novamente convivendo com eles. Mas a gente sabe que essas mulheres não estão livres da violência. Elas vão, elas já sofreram, até muitas vezes já sofreram, já tem mais de um processo, uma situação que é recorrente, porque é muito difícil uma pessoa que agride a mulher uma vez e não repetir. Desse casal que realmente houve essa agressão, talvez motivada por uma situação, uma circunstância momentânea, um momento de ira, de raiva, que não tivesse nenhum precedente, tudo bem, mas não é o que é costumeiro. O costumeiro é a mulher sofrer agressão, haver aquela fase da lua de mel, do perdão, até de receber flores, de mimos, de agrado e tudo, e depois tudo continuar como antes. Quando a mulher faz a denúncia e aí ela se vê denunciando uma pessoa que ela ama, porque às vezes, às vezes não, quase sempre ela sofre agressão, mas ela ama aquela pessoa. Como é que fica aí essa questão? Como é que vocês trabalham? É natural que a mulher case, não é? E ela construa a ideia de um relacionamento perfeito, de um relacionamento ideal. Durante, a gente fala sempre, a doutora Rita falou aqui, o ciclo da violência. Quando ela se envolve com uma pessoa é por amor, lógico. Ela está apaixonada e aí é o início do ciclo, quando esta pessoa, quando o companheiro é uma agressor. Então, ela tem, ele trabalha todo, faz todo um trabalho de sedução e de homem perfeito e maravilhoso. Só que quando passa a rotina do dia a dia, ela começa a perceber, se ela não percebe, com o tempo vai perceber, que ela começou a desenvolver papéis já construídos. Este é o papel da mulher, este é o papel do homem. Então, ele manda, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela arruma, ela tem filhos, ela trabalha, ela tem tripla jornada. Ela tem o dinheiro, até muitas vezes mais do que ele, para sustentar ele. E muitas vezes não trabalha, porque ele não deixa. Então, ela é aquela vítima ao longo do tempo. E muitas vezes ela não percebe, porque ele pede desculpas e não é assim, mas você é a mulher, o homem aqui sou eu, e aí começa a divisão. Não existe aquela construção de duas pessoas. De um se complementando com o outro. O homem geralmente, o agressor, ele assume o papel de eu mando, você obedece. Então, é nesse momento que ela começa a sucumbir. É nesse momento que ela começa a prestar atenção, que ele não a trata como pessoa. Ela não tem o direito de pensar, ela não tem o direito de opinar, ela não tem o direito de decidir que é o mais importante. O fato de ela ter casado com ele mudou o papel ali. Não, na cabeça dele não mudou. Então, na cabeça dele, ela agora pode fazer um monte de coisas com ela que eu não podia... Porque ela é minha esposa, ela é minha companheira. Então, ele impõe um tipo de vida onde ela tem o papel pré-determinado no casamento ou na união do casal. Mas, ela sente necessidades, ela sente vontade. Ela quer trabalhar, ela quer sair, ela quer o igual. Mas, ela não encontra com a figura do agressor. É aí onde ela, ao longo dos anos, passa por muitas fases nesse ciclo da violência. Onde ela tenta mudá-lo, ela tenta mudá-lo. A gente escuta muito isso. Em vítimas de 15, 20 anos... Ah, mas se ele mudasse, o casamento era perfeito. É verdade. Mas se todo mundo mudasse, o filho era perfeito. Você veja que, no início, esses papéis, nós não podemos falar em culpa. Não existe culpa aqui. Eles estão ocupando lugares sociais. Isso, construído. Uma história que foi contada daquela pessoa lá atrás. Não foi o avô ou a avó dela que passou por essa história. Vem de muito antes. Então, eles estão ocupando lugares sociais que se dão para que eles ocupem. Ele está no papel de ser o provedor, de ser o que tem a última palavra. São criados desde pequeno para isso. Porque o homem foi criado para não sentir nada, a não ser raiva. Mas para ele demonstrar que ele está no comando, que ele não tem fragilidades. O homem foi criado para estar desse modo. E que ele põe a sua mulher sob controle, em controle. Porque ele também é, vamos dizer assim, mal visto na sociedade se essa mulher sai da linha. Tanto que nós temos. Um homem traído. A expressão sai da linha já é uma coisa assim. Mas é desse jeito, não é? E o homem que é traído? O homem que é traído, ele tem o direito de se enfurecer. E a mulher, não. Porque todo homem trai. É outra frase construída no senso comum. Que nós temos que mudar. Temos desafio de mudar a sociedade. Porque muitas mulheres não estão mais aceitando. Nem a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. Muitas mulheres já não aceitam mais isso. Que bom que a cultura está mudando. As mulheres já não aceitam, porque muitas vezes ela aceitava no passado, por uma dependência econômica, em razão dos olhares da sociedade, por conta dos filhos. Mas hoje até os filhos estão tomando essa consciência e estão apoiando as suas mães. E elas também estão tendo autonomia financeira para poder se bancar sozinhas, sem precisar do marido e passar por essa situação de constrangimento. Mas quando você pergunta como ela se sente prestando o queixo, representando a pessoa que ela ama, ela não se sente bem. Mas, não sei se digo graças a Deus, ela chegou a esse ponto. Porque ela começa a ver e começa a separar aquilo que ela ama e aquilo que a destrói. Então, é aí onde ela começa a desconstruir o papel que ela aprendeu a ser durante todos aqueles anos. Isso dói. Nossa senhora, na vida junta, depois de casada, que você vai aprender isso. É muito duro. Ela vai desconstruir. Ela vai desconstruir. Porque ela tem a lei Maria da Penha. E ela desconstrói no consultório psicológico, ela desconstrói nas ajudas sociais, porque ela começa a perceber uma coisa que sem ele, ela é capaz de viver. Ela é capaz de sobreviver. Ela pode ganhar dinheiro. Ela começa a descobrir habilidades que no casamento ele não permitia que ela descobrisse. A não ser as domésticas. E veja só como é grave. A doutora Rita colocou que os filhos apoiam já essa mãe. Porque esses filhos, segundo pesquisa do ano passado, eles já são mais de 80% a presenciarem essas agressões e a sofrerem também essas agressões. Eles são mais de 80%. Então, isso não é mais um problema só de mulher. Isso é um problema de saúde pública. Porque você imagine o quanto o Estado vai gastar em termos de psicologia, no mínimo, com esse filho, um adulto potencialmente violento. Ou em termos de psiquiatria. Ele é potencialmente violento quando ele sofre agressão? Sim. Com certeza. Ele vai repetir. Mas aí a gente está vendo que os filhos agora estão apoiando as mães nesses casos. Apoiando, sim. Apoiando. Porque como tem até uma frase que a gente coloca no juizado, em todas as áreas que trabalham com isso. Quando você bate na mulher, você machuca toda a família. É. É verdade. Você machuca todo mundo. Todo mundo sai machucado psicologicamente. Se a mulher apanha fisicamente, machuca toda a família. Porque, felizmente, a família é um bloco de energia. Ou positiva ou negativa. Então, se você chega numa casa e tem uma discussão, o marido com a mulher, então, todo mundo ali está envolvido naquele nível de energia. Está envolvido naquela situação. Então, se está todo mundo em paz, se está todo mundo cantarolando, se está todo mundo trabalhando, estudando, é um outro campo. Sim. Na questão psicológica dessa família, onde a mãe é a vítima de violência, a gente não pode generalizar que todos os filhos vão ser violentos. Sim, claro. Mas é claro que existe a identificação dos papéis. É a aprendizagem dos papéis. É o repasse desses papéis. Então, é um risco muito grande. A criança que presencia a mãe ser violentada de alguma forma, agredida de alguma forma, que ele não venha a unir o ato de violência às pessoas que ele ama. Então, ele começa a fase da banalização da violência. Na escola. Que é o que a gente vê muito. É comum, não, mas isso não tem problema, não. É só um tapa. É só um empurrão. Um beliscão. É só um beliscão. E a criança começa a banalizar desde criança a questão da violência. Em termos práticos, na minha experiência no atendimento na delegacia, eu recebo mães com filhos adolescentes que a apoiam e filhos adolescentes que estão a favor do pai. Porque ela devia ter suportado. Ela devia ter ficado em nome da família. Então, em termos de ciências humanas, que é o que nós tratamos, nós não temos necessariamente uma regra geral. Exatidão. Não tem exatidão. Não é... Pode generalizar. Cada caso... Não é matemático. É um caso. Isso. Podemos ter filhos de pai agressor, de famílias que são altamente violentas e aquele filho não ser uma pessoa violenta na sua maturidade. Ser uma exatidão. Como temos também filhos de pessoas que são alcoólatas, viciados e que, na verdade, que nascem num ambiente totalmente desfavorável e que não erram nada daquilo. Não reproduzem. Não reproduzem. Não reproduzem. Não reproduzem. Eu já recebi uma senhora, mãe de filho casado, que disse, doutora, ele repete tudo o que o pai dele fez comigo e ele faz com a esposa. E não foi um, nem dois, nem três. Então, em alguns casos, sim. Ele vai repetir aquela... Porque a criança se perde. E qual é o meu papel, né? Você aprendeu o que o pai... Ele tem que reaprender o papel. Tem que desconstruir para construir o certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai repercutir o que estão falando por aí casos relacionados de violência contra a mulher na internet. Nós voltamos já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto